A maior credibilidade do Amazonas, o atual tem entrevistado nesta semana os candidatos ao governo do Estado. Eles têm vindo aqui em nossos estúdios falar de suas propostas e também de fatos que marcam a sua trajetória, a sua campanha. Na quarta-feira esteve aqui o candidato ao governo Wilson Lima. E o candidato foi questionado sobre uma informação que saiu numa revista de circulação nacional tratando sobre um jantar que ele teria tido com uma jovem, à época com 14 anos. O candidato deu a versão dele sobre aquilo, em resumo, dizendo, entre outras coisas, que era um apresentador muito conhecido numa rede de televisão aqui da região e que tinha um quadro, almoce com o fã, algo assim. E que ele achava que aquilo já estava superado, porque ele havia feito, ele próprio, dois anos depois, um boletim de ocorrência. A equipe do atual encontrou essa jovem, que hoje tem 21 anos. Por sinal, ela nasceu no dia que nós observamos aqui, 6 do 6 de 1997, em Barcelos. Atualmente ela tem 21 anos. E a equipe do atual questionou a essa jovem sobre o que aconteceu. A gravação aconteceu na tarde desta sexta-feira, em um município da região metropolitana de Manaus, ligado por via terrestre. Essa jovem concedeu entrevista ao atual, sob a condição de não mostrar o rosto. A gente também atendeu a isso e alterou eletronicamente a voz dela. A gravação você ouve e vê a partir de agora no atual. A gravação você ouve e vê a partir de agora no qual a gente ficou... A gravação você ouve e vê a partir de agora no qual a gente ficou... E nesse tempo eu era de menor. O que é esse... a gente ficou? A gente teve... a gente se conheceu... Através... Qual é o seu nome? Meu nome é Ana Sara Oliveira da Silva. Que idade você tem? Hoje eu tenho 21 anos. Você já teve algum relacionamento, algum caso com o jornalista Wilson Lima? Sim, tive sim relacionamento com ele, no qual a gente ficou e nesse tempo eu era de menor. O que é esse... a gente ficou? A gente teve... a gente se conheceu através de um amigo em comum dele. E a gente começou a manter contato, conversar por mensagem, ligações. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos. Quem era esse amigo dele que você conheceu? Ele trabalha... ele... trabalha até hoje na TV. O nome dele é Gelson. Gelson? Isso. Você o conhecia? Sim, sim, conhecia. Como é que foi para surgir o Wilson a partir do momento que você conhecia esse intermediário? Partiu de um interesse meu mesmo, né? Eu sempre fui fã dele. Sempre admirei o Wilson Lima. Sempre admirei o trabalho dele. E tive essa curiosidade de conhecer ele, o Wilson Lima, através desse amigo dele em comum. E foi esse amigo, então, que fez esse encontro acontecer? É, ele me passou o contato do Wilson. A gente começou a trocar mensagens, ligações. E eu acho que isso já demorou um mês para a gente poder se conhecer pessoalmente. E quando eu estive em Manaus, a gente saiu. Ele foi até a cara do meu pai me pegar. E a gente se conheceu. E não rolou nada de jantar. Não tinha ninguém. No dia que a gente se conheceu, era só nós dois. Nós dois quem? Eu e o Wilson Lima. Ele foi me pegar de carro na casa do meu pai. Na casa do teu pai, em que lugar? No bairro Amazonino Mendes. Isso era de manhã, tarde, à noite? Era à noite. A primeira vez foi à noite. A primeira vez que a gente se conheceu foi à noite. Vocês foram para onde? A gente foi para o hotel. Qual hotel? O hotel Açaí, que fica na entrada da Cidade Nova. O que aconteceu lá? A gente começou a conversar. E a gente começou a trocar carinho com o outro. E a gente foi para a cama. Fomos para a cama. Fiquemos juntos essa noite. Nós tivemos relações sexuais. Você já tinha tido relações sexuais com alguém? Já, já, já sim. Já tinha tido, já. Com o meu primeiro namorado. Você, então, sabia quem era o jornalista Wilson Lima? Você se disse há pouco que era fã dele, né? Sabia onde ele morava? Não, não sabia onde ele morava. Não sabia. Você, quando também o conheceu, enfim, não sabia onde ele morava, mas você sabia que ele era casado? Não, porque ele me dizia que ele era solteiro. Ele dizia que sempre, sempre, das nossas conversas, ele sempre me dizia que era solteiro. Sempre dizia que era solteiro. E nesse momento, já que você disse que saiu a primeira vez, houve outras saídas sua com ele? Sim, a segunda vez ele me pegou. Isso era um horário de uma hora para as duas, depois que terminou o programa que ele apresentava. Aí ele foi me pegar. E aí foi nesse dia que eu descobri onde ele morava. Que ele morava em um condomínio, que nessa época ele morava em um condomínio, entre a bola do coroado, num condomínio verde. Que, se eu não me engano, o nome é Sol Morar. Você foi para lá? Você foi para lá? Sim, fomos para lá. Tinha mais alguém lá? Não, só era ele. Passei uma tarde, juntos. Ficamos juntos e quando foi no finalzinho da tarde, ele me trouxe para a casa do meu pai. Lá rolou também algo mais? Sim, sim. Mantivo as relações sexuais, sim. Bem, você chegou a ver a entrevista que ele deu para o Amazonas Atual. Você viu essa entrevista? Sim, vi, acompanhei. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que tudo o que ele está falando é mentira. Não rolou o jantar, não tinha ninguém nesse jantar. Era apenas eu e ele. Eu me lembro que na primeira vez ele foi com uma camisa azul de calça jeans, com a boca enrolada de sandália havaiana. Isso era noite. Ele tinha um carro nessa época, um gol preto de quatro portas. Foi mesmo, mesmo veículo que levou você na primeira vez com ele ao motel? Sim, o mesmo veículo que me levou a primeira vez com ele. E aí? E aí ele está desmentindo tudo, porque isso não é verdade. E depois que aconteceu isso, a gente tirou realmente uma foto dentro do carro dele, que essa foto, eu me lembro, benzinho, eu não estou doida, e eu me recordo muito bem que ele estava com uma camisa vermelha, escrito TV Crítica, e eu estava com um vestido verde dentro do carro. Isso era no finalzinho da tarde. De quem foi a iniciativa de fazer a foto entre você e ele? Foi minha, foi minha mesmo. A iniciativa foi minha mesmo de fazer a foto. Você ainda tem essa foto? Não, porque nesse tempo que aconteceu, e quando eu postei essa foto, deu um problema muito grande e eu não tenho mais essa foto. Qual foi o problema que deu e onde é que você postou essa foto? Essa foto eu postei no Facebook meu, numa rede minha social, que hoje eu não tenho mais, eu não tenho acesso ao Facebook. E foi quando ele foi na delegacia registrar um BL contra mim, eu sendo uma de menor, que eu ligava para ele, que eu ameaçava ele. Nunca amecei o Wilson Lima, nunca. Postei a foto, eu me lembro até a legenda, eu postei uma foto finalzinho de tarde com o meu amor. Eu acho que não tem nada de mais uma foto. Se fosse por isso, outros internautas não postariam foto com seus ídolos, dizendo meu amor, meu panda. Eu acompanho muito trabalho desses famosos. Então, uma foto que não tinha praticamente nada de mais, levou ele a fazer isso. Eu acredito que ele não queria, queria que eu expôs ele. Eu não sei o que se passou na cabeça dele. Ele, dando entrevista para a gente, disse que você, num dado momento, ele teve um jantar com uma fã, aliás, um almoço, alguma coisa assim com uma fã, porque tinha um programa na TV A Crítica sobre almoço com fã, algo do gênero, e foi por esse motivo, segundo ele. Na sua avaliação, não foi isso? Não foi isso. Não foi isso, não. Não rolou jantar, não rolou almoço, não rolou nada disso que ele falou. E por que você não tem mais Facebook? Por conta desse problema, eu passei por uma fase muito, muito difícil, quando aconteceu isso. Eu tive que me privar de tudo, de Facebook, de tudo. Passei um tempo sem celular, porque para os outros eu saí como uma bandida, sendo que ele registrou o B.O. na delegacia de homicídios, sendo que eu não sou nenhuma bandida, sendo que eu nunca roubei, eu nunca matei. Pois é, mas foi decisão tua de acabar com o teu Facebook? Eu fui obrigada a enviar os meus dados pessoais para ele. Obrigada por quem? Pelo Wilson Lima. Fui obrigada pelo Wilson Lima a enviar os meus dados pessoais, o meu e-mail, para ele apagar a minha conta do Facebook. Por que ele te obrigaria? Porque ele não queria, ele não queria se expor, eu acho, tinha medo, ou tinha alguém, não queria que alguém visse essa foto. Mas depois que, mas antes disso acontecer, ele já tinha registrado um B.O., contra mim, já tinha publicado na minha conta, já tinha enviado para todos os meus amigos em comum. Todos os meus amigos viram isso. E quando ele fez isso, na mesma hora, quando ele fez isso, ele pediu, ele simplesmente do nada minha conta desapareceu. Eu não tive mais acesso à conta nenhuma do meu Facebook, nada, 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 nada. E até hoje eu não tenho conta por conta desse problema. Você desconfia? Você desconfia de quem? Que teria hackeado tua conta, teria invadido tua conta, teria feito isso? Eu acredito que foi através de um investigador da polícia que fez isso na minha conta. Porque antes disso, eu já recebia as ameaças pelo Facebook. Quem te ameaçava? Um investigador da polícia que diz ser amigo de Wilson Lima. Quem é esse investigador? Geraldo, o nome dele é Geraldo. Geraldo? Apenas Geraldo? Eu só conheço como Geraldo. Como é que eram as ameaças? É que se eu não tivesse a foto, se eu não apagasse a minha conta, poderia causar sérios problemas para mim, poderia ser presa, poderia vir coisas piores. Mas, sendo que eu nunca, nunca sequer, nunca fiz mal a ninguém. E por que que um homem deles conhecendo a lei, por que que ele não chegou e não procurou saber a verdade, ao invés de ameaçar, chega ameaçando? Uma de menor, eu fui uma de menor, eu fui iludida. Você, essas ameaças que você fala ter sofrido por esse policial, elas eram pessoalmente, via telefonema, como é que era? Era via telefone e pelo bate-papo do Facebook. E ele é tão safado, o Wilson Lima, que ele mesmo apagou a minha conta para mim não ter prova nenhuma contra ele. Ele mesmo apagou a minha conta do Facebook. Como é que ele teria apagado a sua conta? Ele teria com certeza, a partir do primeiro momento que eu fui obrigada a enviar o meu e-mail, a minha senha para ele, porque eu fui obrigada, não só por ele, como pelo investigador da polícia, que se disse investigador da polícia. Ele com certeza desativou, depois que ele fez o papelão dele, me expôs para todo mundo. Isso foi uma humilhação para mim. Isso foi uma humilhação. Então, eu tive que, meus amigos todos se afastaram de mim. Eu me lembro que nesse dia, a minha mãe passou tão, tão, passou tão mal, que eu apanhei, eu fiquei sem celular. E não foi assim, o puxão de cabelo, foi uma surra bem dada, sabendo, a minha mãe sabendo que eu não sou assim, que eu não sou bandida. E na mesma hora ele desativou para justamente não ter prova contra ele. Como era o relacionamento de vocês no local onde só estavam vocês? Tinha também violência, grito, algo de bater em você, assim ou não? Não, ele sempre foi uma pessoa, sempre foi um homem, sempre foi um homem carinhoso. Sempre dando atenção, sempre conversava antes de a gente manter relação. Nunca foi agressivo não comigo, isso aí nunca foi agressivo não. Algum tipo de fantasia de te amarrar, algo assim não? Não, não, nunca, nunca, nunca. Agora, você relatando para a gente sobre essa situação, você parece muito aborrecida com toda essa situação. Por que é que você não denunciou na época, não procurou a polícia, relatando a invasão na sua rede social, as ameaças desse policial que você está falando? Porque nesse tempo, a minha mãe, ela tinha muito medo. Até hoje ela tem. A minha mãe... Medo de quê? Ela tem medo que algo possa acontecer tanto comigo quanto com a minha família. Porque de uma pessoa dessa a gente não espera nada. Uma pessoa que diz ser de bem, que diz querer o bem para o nosso Estado, fazer isso. E... E eu fiquei assim, eu me sinto muito... O cara está mentindo, está na cara dele, ele se enrola todo. Por que é que ele não conta a verdade? Por que é que ele não diz? Por que é que ele não chega, ele não fala? Agora eu estou me passando por uma que não presta. Ei! Quando eu te conheci, eu disse que eu tinha pai e mãe. Eu não sou qualquer uma. Eu não sou uma vagabunda, eu não sou nenhuma puta, não. Eu sou uma moça de família. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho imagem. Por que você decidiu não mostrar o teu rosto nessa entrevista? Porque... Ultimamente eu tenho me sentido muito constrangida. Tenho recebido várias ligações de outras pessoas querendo me conhecer, querendo saber. Teve ultimamente... Acho que foi na quarta-feira mesmo. Eu recebi uma ligação de Brasília, de uma revista, querendo que eu mostrasse a minha foto. Então, assim, eu temo muito pela minha imagem. Eu tenho muito medo, porque não está escrito na testa de ninguém quem é bonzinho e quem não é. E tem pessoas que... Pessoas para tudo hoje. Pode se passar de amigo, de bonzinho. Pode até querer te ajudar. Mas aí... Mas viver não é. Só para te fazer o mal. E eu tenho muito medo. E eu decidi... Porque eu tenho muito medo mesmo. Eu sinto muito medo. Eu fiquei muito encorajada quando isso aconteceu. Mandoelita, muito obrigado por sua entrevista aqui no Atual. Nós agradecemos a você. Eu que agradeço. E obrigado. Obrigado. A equipe do Atual também ouviu a mãe dessa jovem. Em um determinado momento, a mãe se emocionou. Ela também pediu para não mostrar o rosto. E nós também alteramos eletronicamente a voz. Vamos ouvir o vídeo. Qual é o nome da senhora? Leila. De quê? Leila Maria da Silva Oliveira. Que idade a senhora tem? 39 anos. Qual é o nome completo da sua filha? Ana Sara da Silva Oliveira. Ela hoje tem que idade? 21 anos. A senhora conheceu o jornalista Wilson Lima? Não. Isso eu conheci por televisão. Você não sabia do relacionamento dele com a sua filha? O provável relacionamento? Eu sabia porque ela tinha me falado. E o pai dela falou para mim que ele tinha ido lá na casa dele. Convidar ela para jantar. Qual foi a sua reação a saber disso? A minha reação normal. De qualquer mamãe normal. Só que eu nunca pensei que fosse acontecer alguma... Tipo assim, o que está acontecendo, né? Devido a ela ser de menor na época, ela tinha 14 anos... Aí eu não vou conseguir... Ela tinha 14 anos, mas teria tido a liberação do pai, enfim, para ir a esse provável jantar. Por isso que eu lhe pergunto. A senhora como mãe, qual foi a sua reação? A minha reação foi normal, assim. Entendeu? Só que eu não... Como eu falei, estou falando. Só que eu não pensei que fosse acontecer algo a mais, né? O que aconteceu depois? Aconteceu que eles saíram junto. Ele saiu junto com ela. E depois aconteceu um problema aí de ela ter postado uma foto dele no Face. E ele não veio, não gostou. Acho que não tinha nada de mais naquela foto lá. Acho que qualquer uma pessoa poderia bater uma foto e postar sem nada a ver. Aí ele começou a ameaçar ela, dizendo que se ela não tirasse a foto do Face, ele ia processá-lo, ia acontecer algo de pior. Entendeu? Era constantemente as ligações, era direto. Ele me ligava direto mesmo. Então ele ligava para a senhora também? Para mim também. E o que ele lhe falava? Falava que era para eu conversar com ela, para ela tirar a foto do Face. Porque se ela não tirasse, ele ia processá-lo, que ia acontecer algo pior, entendeu? Talvez com ela, até com a minha família mesmo. Eu fiquei tão aborrecida, fiquei tão chateada, que no outro dia de manhã eu peguei ela. Fiquei tão indignada que eu bati nela, eu bati mesmo nela, com raiva dela ter feito aquilo. Quebrei o celular dela. Inclusive ela disse que ia até na delegacia me denunciar. Por ter batido nela, ter quebrado o celular dela. Que idade ela tinha quando aconteceram esses fatos? Ela tinha 14 anos. E é engraçado, ele diz que ele não sabe a idade dela. A senhora também acompanhou a entrevista do atual? Acompanhei, sim. Sobre o que ele falou, o que a senhora como mãe diz? Ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Só digo isso mesmo. Por que ele não fala a verdade, que ele teve um relacionamento com ela? Para acabar com isso. O que ele quer? Ficar nos perseguindo. Ela não quer dinheiro não, minha filha não quer dinheiro não. Porque a gente, a gente somos, a gente somos uma família humilde, nós somos pobres. Se fosse por dinheiro, eu fico indignada com isso, olha. Uma pessoa dessa se diz um homem, um homem popular, um homem do bem. Praticamente está destruindo a minha família. Minha filha, eu sou uma mãe. E eu jamais, o que eu não quero para minha filha, eu não quero para filho de nenhum, de ninguém, entendeu? Eu sofri com isso muito mesmo. Por que a senhora não procurou como mãe a polícia, as autoridades também? Porque na época, eu fiquei com medo de ele fazer algo pior, entendeu? Já como ele já me ameaçava, ligava para mim, tipo, me ameaçando, eu fiquei com medo, entendeu? De ele vir fazer alguma coisa comigo com a minha filha, mandar fazer alguma coisa comigo com a minha filha. Que tipo de ameaça o jornalista Wilson Lima fazia? Ah, falava que se ela não tirasse, não retirasse a foto, ele ia nos processar e poderia acontecer algo pior. O que é que poderia acontecer algo pior? Ele ia dizer isso? Ele falava isso aí para mim. Bem, a sua filha teve um BO registrado por ele contra ela em uma delegacia. A senhora soube disso? Não, não soube não. Eu já vim saber depois já disso aí. Engraçado, né? Minha filha foi a vítima, ele que se passa por vítima, né? Minha filha tinha 14 anos na época, era uma criança, entendeu? Praticamente uma criança, porque quando eu tinha 14 anos eu brincava de boneca ainda. Agora, se ele se diz uma pessoa do bem, que quer o bem, que quer ser um governante, entendeu? Faz isso com uma pessoa. O que ele vai governar? O que? As crianças de 14 anos para ele? Eu fico indignada com isso, olha, indignada mesmo. Porque se um homem come, ele jamais vai fazer isso. Eu não tenho nada contra ele, não. Eu tenho uma mágoa contra ele, porque ele ficou falado. Falando da minha filha, como se a minha filha fosse seduzir-se ele. Ele é um homem de idade, não foi ao contrário, não. Não foi ele que seduziu ela, não. Com jantar ou outras coisas que também eu não sei. O que aconteceu aí entre eles dois? A senhora pretende, de alguma forma, procurar justiça? Sua filha não é mais menor, né? Ela já não é uma pessoa menor de idade? Não, ela não é menor de idade, não. Ela tem 21 anos. E a senhora pretende fazer outra coisa? Não, não pretendo, não. Eu só quero que ele deixe a minha família em paz. Só isso mesmo, minha filha em paz. Mas eu fico indignada por ele ter feito esse boletim contra a minha filha, entendeu? Contra ela, como se ele fosse a vítima, como se ele fosse o de menor, entendeu? Era para mim ter ido, eu e o pai dela. Se eu tivesse sabido, soubesse mesmo que na época ele fez esse boletim... Eu tinha registrado o boletim contra ele, porque na época ela era de menor, minha filha. Ela não era de maior, não. A senhora deseja falar mais alguma coisa sobre essa situação? Não, eu só quero que ele deixe a minha filha em paz. E que se acontecer alguma coisa com a minha filha, com qualquer um da minha família... A minha família já está sabendo, já todo mundo já está sabendo. O Atual quer agradecer a senhora pela disposição e falar com a gente também. Muito obrigado. De nada, precisar, estamos aqui. A equipe do Atual está exercendo o seu trabalho jornalístico de ouvir os fatos, buscar as informações, tudo em busca da verdade. Nós também informamos que a nossa equipe entrou em contato agora à noite com o candidato Wilson Lima, através de suas assessorias, tanto em Manaus, quanto em um município do interior, onde ele se encontra esta noite. Relatamos aquilo que nós tínhamos e que levaríamos ao ar. E a assessoria do candidato emitiu a seguinte nota, que agora eu irei ler na íntegra, a partir desse momento. Posicionamento Campanha Wilson Lima Os ataques ao Wilson Lima têm motivação eleitoreira, já que ele está crescendo nas pesquisas de intenção de voto. As acusações são absurdas e infundadas. Ninguém comete crime e vai prestar queixa na delegacia. De 2014, data de registro do boletim de ocorrência 14E-0161-0000138, até 30 de junho passado, Wilson Lima apresentou diariamente o programa mais popular da TV amazonense, sem que sua conduta fosse questionada. Entretanto, às vésperas da eleição, surge uma suposta denúncia. Escândalos fictícios são tradição na política amazonense. Nesta campanha, Wilson Lima já foi acusado, sem nenhuma comprovação, de ser laranja de um candidato. Em 2004, o candidato Serafim Correia foi acusado de ter uma filha fora do casamento, caso Soraya. Em 2010, o candidato Omar Aziz foi acusado de pedofilia. Em 2012, Vanessa Graziottin acusou apoiadores de Arthur Virgílio de agredi-la, episódio conhecido como a farsa do ovo. São alguns exemplos de como age a velha política. A verdade há de prevalecer e um novo tempo vai surgir na política do Amazonas. Fecha aspas. Portanto, o atual leu a nota na íntegra, enviada pela assessoria do candidato Wilson Lima. Nós acreditamos que estamos fazendo o nosso dever jornalístico, sem patrocínio de A, de B, de C, de D, de nada. Apenas cumprindo o nosso dever de buscar a verdade e levar a você que é o nosso seguidor. A qualquer momento, a gente vai voltar com outras informações aqui no atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. e, o site de maior credibilidade do Amazonas. E, a gente vai voltar com suas diferenças com outras palavras. Obrigado.